Olá, meus lindos! Prazer, meu nome é Sasha Montes, Miss Transtard International Cape Earth. Para mim será um sonho ser a próxima Miss Transtard International, porque com o título vou poder trazer mais visibilidade para a minha comunidade LGBT com foco no grupo trans. Sejamos fortes, irmãs. Acredito que juntas podemos trabalhar em projetos que futuramente possam mudar o mundo e mudar a mentalidade das pessoas em relação aos temas LGBTs, em relação aos temas transexuais. Infelizmente, ainda existe sim violência contra a comunidade trans, quer física, psicológica ou verbal. Se formos ver anos atrás, a situação era pior. Agora estamos a ter uma abertura melhor, que acredito que é o momento exato para serem desenvolvidos projetos e leis que possam criminalizar e proteger a comunidade. E viriam ser elaboradas leis mais fortes que possam proteger, que possam criminalizar a transfobia. Leis que possam salvaguardar as leis trans em todo o mundo. Já desde projetos que começam nas escolas, nos liceus e nas universidades. Porque também penso que quando mudamos a mentalidade de uma pessoa mais jovem, já quando chega na fase adulta, a forma de pensar e a forma de agir é totalmente diferente. Trabalho para a comunidade LGBT com foco na comunidade trans, porque acredito num futuro melhor onde possamos ter um mundo de igualdade, de liberdade e de harmonia mútua. Trabalho para a comunidade LGBT com foco na comunidade LGBT.